Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma resenha do shampoo engrossador mais famoso do Brasil. Tô falando do quê? Do tio Nátio, que mesmo quem nunca utilizou, com certeza já ouviu falar sobre esse shampoo. Ele é muito famoso e eu testei e vim trazer pra vocês a minha experiência. Espero muito que vocês gostem. Se gostam desse tipo de conteúdo, de resenha, já clica bastante no gostei, que isso me ajuda demais aqui no canal, já se inscreve assim você não perde os próximos vídeos e aproveita pra me seguir também lá no Instagram, arroba xoxojbm, tá bom gente? Eu já utilizei aqui ó, bastante do shampoo, ele já tá aqui, faltando uns três dedinhos pra acabar e eu guardei a caixinha só pra fazer essa resenha pra vocês, então bora, acompanha o vídeo até o final, espero muito que vocês gostem e deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante pra mim também. Vou começar falando pra vocês a proposta do tio Nátio, né? Começando aqui pela embalagem, eu acho bem legal que vem na caixinha, e aí ele tem essa embalagem aqui de plástico, é um plástico bem resistente, tem um desenho, tem uma cor bem viva, eu acho muito legal quando as marcas investem também na propaganda, né? O visual é muito importante. Bom, é aqui a proposta dele, né? Shampoo Tio Nátio, engrossador, diz aqui que aumenta a espessura do fio, ou seja, se você tem um fio bem fininho, ele vai engrossar o seu fio, tá? Dá mais volume, fortalece o cabelo, revitaliza o couro cabeludo e devolve o brilho e força do cabelo opaco e quebradiço, tá? Então ele vem aqui, gente, com 415ml, é um produto grande, olha só, perto da minha cabeça, eu já usei ele bastante, mas eu não usei contínuo, então não foi todas as lavagens que eu fiz com ele, mas eu posso garantir pra vocês, na primeira lavagem você já vai ver uma diferença, você já vai ter um resultado. Eu já testei outros Tio Nátios, aquele que é só mel, e eu gostava bastante, mas esse daqui, gente, nossa, foi assim, perfeito, sabe? Muito incrível mesmo, eu senti que realmente ele encorpa, o cheirinho dele é maravilhoso, ele tem um cheirinho de mel, assim, muito gostoso, que deixa o cabelo cheiroso, assim, ó, por dia, sabe? Até a próxima lavagem, e ele tem a textura bem grossinha, então quando você vai pegar ele, assim, você já sente, ó, ó, não sei se vocês conseguem perceber pela embalagem, mas ele não é aquele shampoo aguado, sabe? Ele é bem consistente, ele faz muita espuma, gente, realmente, é um ponto positivo pra mim, eu gosto bastante, quando o shampoo faz bastante espuma, eu sinto que realmente tá limpando, ele tem bastante sulfato, né? E por isso, algumas pessoas dizem que ele resseca os fios, e aí pode entrar a proposta do condicionador, eu não comprei o condicionador, inclusive queria muito testar, pra função das pontas mesmo, né, pra ver se encorpava ainda mais, mas eu não comprei o condicionador, aqui na minha cidade é muito difícil de achar, então você acha, assim, o Tio Nacho, só o shampoo e olhe lá. O valor dele fica em média de R$27,00 a R$32,00, mais ou menos nessa faixa de valor, tá, gente? Como eu falei, ele tem aqui 415ml, não usei todos os dias, mas se você comprar pra usar todos os dias, eu acho que você consegue ali usar pelo menos por um mês, então acaba valendo a pena, né? Ele é um shampoo muito bom, limpa super bem os fios, e você sente o resultado na primeira lavagem. Ó, agora eu vou falar em relação ao meu cabelo, né, gente? O meu cabelo, ele já é grosso, eu já tenho um fio bem grosso, então você pega aqui, ó, um fio, e você consegue ver de longe. Então, é realmente um fio bem grosso. Só que aconteceu, as minhas pontas, elas estavam bem ralinhas, quebradiças, sabe? Quando você olha assim no chão e tem só uns pedacinhos, então tava quebrando as pontas, eu tava com quebra nas pontas. E também, elas estavam bem fininhas, sabe? Porque, eu não sei, juntou tanta coisa, problemas psicológicos com, sei lá, parei de usar química, voltei, fui pra outra, então, juntou tudo, e aconteceu que minhas pontas estavam bem ralinhas. Até que eu percebi e fiz um corte, tem até esse vídeo aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, as minhas pontas estavam bem desiguais, assim, todas, bem mastigadas, feias mesmo, e aí, depois desse corte, eu falei, não, preciso manter as pontas saudáveis, porque senão, vou precisar sempre ficar cortando. Então, vou mostrar agora pra vocês como que tá as minhas pontas. Gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma coisa que eu não quero é radicalizar e cortar o meu cabelo pra encorpar de uma vez. Então, o que eu tô fazendo? Tô cortando bem aos pouquinhos e fui, é, utilizando produtos, né, com o Tio Nacho pra engrossar e encorpar as pontas e o fio por completo. Então, olha só, desde aqui da raiz até as pontas, ó, o fio inteiro, tá vendo? Não tem mais quebrado. As pontas ainda tão assim, mais ralinhas, mas num próximo corte, eu já consigo cortar reto e encorpar o cabelo por completo, tá? O que acontece? Eu não quero radicalizar, não quero cortar curto. Então, eu tô deixando o cabelo crescer, né, continua cuidando, vai cortando as pontinhas, acertando aos poucos. E aí, o que acontece? Quando crescer, assim, passar do peito, eu vou e faço um corte reto. E aí, sim, eu vou encorpar de uma vez. Pra ter um cabelo longo e encorpado, gente, exige tempo, exige cuidados, né? Não é assim do dia pra noite que a gente vai ter o cabelo dos sonhos. Infelizmente, demora, mas todo o processo é gostoso. Eu tô curtindo, assim, cuidar do meu cabelo. Antigamente, eu fazia um cronograma capilar meio doido, eu não seguia tudo a risca. E hoje em dia, eu tô seguindo certinho. Antigamente, eu não gostava de reconstrução, e a reconstrução também ajuda bastante a encorpar os fios. E outro produto que eu tô usando, assim, hoje em dia, que eu quero indicar pra vocês, é o Tio Nátio, que eu trouxe essa resenha hoje. Eu tenho certeza que quem usar vai gostar desse produto. Principalmente quem tiver os fios mais fininhos, que ele dá uma boa encorpada, viu, gente? Vocês vão gostar. E logo na primeira lavagem, você já vê a diferença, tá bom? Então, é esse o vídeo. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar bastante no gostei. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Se inscreve no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba xoxo jbm, tá bom? E é isso, gente. Um enorme beijo, fiquem com Deus, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.